A Operação Fim de Ano da Polícia Rodoviária Federal já registra 20% menos mortes nas rodovias federais. O balanço parcial foi divulgado hoje. De sexta-feira a domingo, 91 pessoas morreram em ocorrências de trânsito nas rodovias federais. 20% menos do que o feriadão de Natal do ano passado, quando foram 114 mortes. O número de feridos também foi menor, 1.251 esse ano, contra 1.455 em 2010. Entre os fatores que a Polícia Rodoviária Federal acredita que podem ter contribuído para a redução, estão a fiscalização para coibir infrações que resultam em acidentes mais graves, como ultrapassagens proibidas e a embriaguez ao volante, e as campanhas de trânsito. Outra estatística divulgada hoje pela PRF é que dos 18.128 motoristas que assopraram o bafômetro, 659 estavam embriagados. Destes, 297 foram presos por crime de trânsito no momento da fiscalização.